Olá, bem-vindo ao programa de televisão mais inclusivo do país. Trazemos uma edição especial. Temos nos estúdios a doutora Maimuna Luiz, especialista de saúde pública afeta ao Ministério da Saúde. A conversa será em torno do coronavírus, uma pandemia que está a preocupar o mundo. Tudo, esclareceremos o estágio da doença em Moçambique e como está a ser a comunicação para pessoas com deficiência. Vamos então ao encontro do nosso colega Abdul Remani, que está do outro lado do estúdio, para nos trazer esta interessante conversa. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista. Hoje vamos falar de uma doença que está a abalar o mundo, o Covid-19. Para tal, vamos conversar com Maimuna Luiz, que está a representar o Ministério da Saúde. Maimuna, há já casos previstos a nível de África Austral, casos de África do Sul e Suatina. E qual é a situação neste momento em Moçambique? Nós reforçamos a nossa vigilância, tanto nos pontos de entrada e nas nossas unidades sanitárias, que é para testarmos todos os casos que sejam suspeitos para a detenção precoce deste surto. No momento, não temos casos positivos para o Covid-19, mas já testamos 10 pessoas, todas deram negativas. As 10 pessoas testadas, algumas são dos países que estão a notificar casos na Europa, alguns são os nossos irmãos, como os considero da África do Sul, mas felizmente deram negativo. São pessoas que vieram no nosso país para fazer diversas atividades, testamos, deram negativos. No momento, não temos casos positivos. A situação é de alerta. O Ministério da Saúde está a seguir orientações de Sua Excelência, o Presidente da República, que disse que todas as instituições do governo devem estar em máxima alerta para a pandemia. Agora, como país, estamos em um risco muito alto, porque para além dos nossos países vizinhos, fazia menção ao senhor que temos em Suatine, África do Sul, e agora entrou a Tanzânia na lista. Para além desses, temos os nossos aeroportos com voos internacionais, temos acesso a todo mundo. Com as conexões de voo, o risco é muito alto. E como está sendo feita a comunicação? Falo, por exemplo, de pessoas com deficiência auditiva que vivem nas zonas mais recóndidas do país. Para as pessoas com deficiência auditiva, a nível do Ministério, o grupo técnico, temos um grupo técnico de comunicação e imagem, que está a desenvolver uma mensagem de língua de sinais. A mensagem vai passar nas principais plataformas de mídia e nas nossas televisões. Hoje, o grupo técnico sentou aqui para fazer os últimos alinhamentos. Em termos das pessoas que estão nas comunidades recóndidas, o Ministério está a pensar em passar a mensagem através do Instituto de Comunicação Social, o ICS. Nós sabemos que os colegas do ICS usam geralmente megafontes para passar a mensagem. As pessoas com deficiência auditiva não conseguem ter esta mensagem. A ideia é de fazer palestras em aglomerados populacionais. Com os líderes locais, vai se marcar nos povoados quando é que os colegas do ICS podem passar as mensagens, que é para abrangir o maior número de pessoas. Essa é uma estratégia que o Ministério também está a pensar em implementar. No momento, encontra-se na fase de desenho. Infelizmente, o grupo é desprivilegiado, porque os outros já estão a consumir informação nas diversas plataformas, até mesmo através da plataforma da rádio comunitária. Mas este grupo em específico precisa de uma outra atenção, que é o ICS que tem que fazer as marcações comunitárias para ver se passa a mensagem. E outra estratégia também está relacionada com passarmos mensagem através dos líderes comunitários versus pessoas influentes na comunidade. Nós sabemos que quando temos um filho ou um familiar com essa deficiência auditiva, desenvolvemos mecanismos de passar a informação para os nossos. E nós sabemos nos comunicar. Podemos não saber qual é a linguagem de sinais correta, mas arranjamos o mecanismo de comunicar. Informando esses nossos atores comunitários, pensamos nós que a informação vai chegar a este grupo também. E tem estado a circular mensagens algumas alarmantes em relação a esta doença. Que recomendações o MISAL deixa para os moçambicanos em relação a esse tipo de mensagem? Relacionado aos rumores, nós chamamos de rumores, as mensagens que não são verdadeiras. Felizmente, com as plataformas de comunicação que nós temos como país, que nós estamos ilhados, estamos no mundo social, temos acesso a muita informação. Por vezes é uma informação boa, por vezes não é boa, mas as plataformas de comunicação ajudam-nos a passar mensagem para um grupo muito grande de pessoas. Com o Ministério da Saúde, aconselhamos a nossa comunidade no geral, que usa principalmente as plataformas de informação, tentar filtrar a informação. Em termos de casos confirmados, se temos, não temos, sempre no telejornal, felizmente os mídias todos foram informados pelo Ministério da Saúde, são as primeiras plataformas que nós vamos ter uma informação fidedigna. E também o Ministério tem tido atenção em fazer uma contra-informação dos fake news, é sempre bom nós seguirmos. O Ministério tem o Facebook, como instituição, que faz uma atualização recorrente. Também temos o Facebook do Instituto Nacional de Saúde, que é a entidade competente para confirmar casos, que tem um laboratório capacitado para tal, sempre atualiza. Vamos tentar aceder a essas plataformas e, acima de tudo, ouvirmos as informações que passam nos nossos canais de informações oficiais no país. não nos extingirmos só apenas em informações que circulam nas redes sociais, tentarmos validar essa informação que circula nas redes sociais. Essa é a orientação que o Ministério da Saúde dá. E outra orientação que o Ministério da Saúde dá é que não é conveniente, nem para o Ministério da Saúde, muito menos para o país esconder casos. Temos que estar extremamente cientes disso. Nós estamos vigilantes, em caso de aparecimento de casos, é de interesse do Ministério da Saúde comunicar à população para incremento das medidas de prevenção, porque nós agora estamos a tomar medidas de prevenção com vista à situação de não termos casos. não sei, com a comunicação, certamente que os nossos ouvintes, os telespetadores, desculpem, eles têm acesso a muita informação. O governo vai aumentando as medidas de prevenção consoante à situação. Em caso de termos casos positivos, as medidas vão ser um bocadinho diferentes destas que nós temos agora. Por isso, não tem interesse tanto o governo, como o Ministério da Saúde, como a instituição que tutela a saúde deste país, em esconder casos. E o recurso que as pessoas usam para se movimentar, para se ver, o transporte público, o semicoletivo, o comboio, não evita que não seja algo merado. Portanto, qual a estratégia do Ministério que trabalha com esse tipo de situação? Nós temos um grupo técnico de trabalho, em nível técnico de pessoas, em nível de direção, que estão envolvidos em um fórum multissetorial. A resposta do Covid-19 não é só instituição de saúde, mas é um fórum multissetorial. O setor dos transportes, ele está neste grupo técnico. As orientações que o Ministério dá é que nós temos um desafio como sistema, como governo, porque nós não tínhamos o hábito de termos pontos de desinfecção ou de lavagem das mãos nas nossas terminais, dos nossos autocarros, tanto interprovinciais como a nível das urbis. Mas temos que ver como é que nós vamos fazer. O Ministério está a aconselhar a comprarmos baldes com torneiras, montarmos nos pontos interminais dos nossos autocarros, para passarmos a lavar as nossas mãos. Em caso de não termos esses pontos, sabemos que os nossos autocarros enchem, a distância de um metro não se faz sentir, nem de um metro, nem de meio metro, enchemos nos chapas. Em caso de estarmos nos chapas, nós temos que ter em atenção, evitar levar a nossa mão, termos friccionar os olhos, friccionar o nariz, friccionar a boca, porque sabemos que somos os pontos de entrada para o vírus, em caso de termos contato com o vírus. Temos que evitar, no chapa, falar de frente em frente com as pessoas. A pessoa que tiver a tossir tem que ter etiqueta da tosse, que passa necessariamente em dobrar o braço e devolver o meu braço, de forma tranquila, evitando que as pessoas se contaminem. Se eu tiver um lencinho, por exemplo, posso levar o lencinho, tapo a minha boca, vou tossir com o meu lencinho e dobro o lencinho, meto no meu bolso o lencinho. Subi o chapa, o chapa estava muito cheio, saí do chapa. Quando eu vou ao meu local de trabalho ou ao local da atividade que eu vou fazer, a primeira coisa que eu tenho que ter em atenção é lavar as minhas mãos. Tenho que lavar as mãos com água e sabão ou cinza, friccionar com o produto que estamos a desinfetar as mãos, que é o caso do sabão, água ou um outro produto que seja desinfetante para as mãos durante 10 segundos. Isso é de extrema importância. Não basta molhar as mãos. Temos que friccionar as mãos durante 10 segundos. Posto isso, posso ir para o meu local de trabalho e evitar contato com as pessoas. Me refiro ao aperto de mão, me refiro aos beijinhos, me refiro aos abraços. É um desafio? É, porque na nossa cultura africana sentimos-nos acalentados ou acarinhados se a pessoa tem proximidade, se a pessoa nos abraça. Mas infelizmente, para esta situação específica, vamos ter que nos adaptar, porque a situação assim o exige. Com um simples sorriso é suficiente para a pessoa ver que eu estou a acarinhar, não preciso de tocar a pessoa. Essas são as principais recomendações que o Ministério da Saúde está a passar para as outras entidades que tutelam o setor dos transportes. Foi assim que nós fizemos a entrevista, falamos um pouco daquilo que é a prevenção, como está o Moçambique preparado para esta doença Covid-19. Embora não haja registro de casos de doença em Moçambique, é importante observarmos todas as medidas básicas de prevenção. Com a situação do coronavírus no país, vamos observar uma breve pausa. Voltamos já! Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá! Bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No bloco anterior, acompanhamos o estágio da pandemia do coronavírus em Moçambique. E como está a ser a comunicação para pessoas com deficiência. Vamos começar este bloco com mais uma notícia sobre saúde. Conheça a seguir os efeitos negativos do consumo excessivo de café durante a gravidez. A alimentação tem sido das principais preocupações da mulher durante a gravidez, visto ser necessário cuidar da dieta para a saúde da futura mãe e do bebê. Alguns produtos passam a deixar de fazer parte do cardápio e outros geram dúvidas. Entre estes está o café. Ouvir a falar de que uma mulher não pode tomar café com gravidez, porque senão a gravidez sai. Faz mal. Uma pessoa que está grávida, eu aconselho não tomar café, porque aí pode haver aborto de gravidez e ainda pode perder muito sangue. A mulher grávida não pode consumir o café durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre, porque a barriga ou o bebê pode interromper-se, pode causar um aborto espontâneo. Mas, afinal, qual é a verdade sobre o consumo do café durante a gravidez? Em quantidade muito grande, o café pode provocar abortos em mulheres com menos de três meses e também pode provocar nados mortos e também partes prematuras. Isso está descrito também, já está a falar sobre isso. e também tem um efeito no crescimento do bebê. O bebê pode crescer, o bebê não cresce normalmente para a idade fetal, da idade que, o tamanho do bebê e a idade correspondente no desenvolvimento dele na barriga da mulher. A médica Fátima Abacassamo prossegue. Há uns outros efeitos muito importantes também que são descritos, são dois. é que o ferro aumenta a secreção gástrica e esta, o aumento da secreção gástrica está ligada ao refluxo, que é o fato da mulher ter a comida a voltar. Isto é um efeito que se observa muito na gravidez, então isto é um sintoma que pode agravar na gravidez e dar o incômodo da mulher. Outro efeito também que está descrito é que o café em excesso afeta a absorção do ferro. O ferro é um micronutriente muito importante na mulher. A mulher precisa de quantidades maiores de ferro para o feto. Embora o consumo de café em quantidades reduzidas possa não ter efeitos colaterais durante a gravidez, a médica recomenda. Obviamente que o melhor seria evitar o café, mas neste caso que me está a descrever, sim, que não está comprovado, não vi nada descrito, que em quantidades menores dessas recomendadas apareçam efeitos colaterais, efeitos adversos na mulher ou na relação à gravidez. Esperamos estarem esclarecidas as dúvidas básicas sobre o consumo do café durante a gravidez. As mudanças comportamentais são parte das marcas da adolescência. A adolescência é a etapa da vida marcada por desequilíbrios e instabilidades, em alguns casos extremos. É um momento destacado por um misto de euforia, timidez, conflitos afetivos, crises emocionais, dentre outras manifestações comportamentais. De acordo com adolescentes ouvidos pela TV surdo, esta é uma fase de alto risco. Quanto às mulheres, elas correm mais riscos, riscos de gravidez, doenças. O psicólogo Marcelo Canto explica a motivação das principais mudanças comportamentais que ocorrem nesta fase. Podem ser biológicas, com o aparecimento da primeira menstruação, que é a menarca, na menina. O sonho mulher, que é a ejaculação noturna no rapaz. Mas também temos as transformações físicas, onde há um crescimento rápido do seu corpo, mas também há a transformação psicológica. Em que, apesar de ser ainda um indivíduo de idade menor, ele começa a querer fazer, experimentar coisas, porque já se acha adulto em primeiro lugar. E mesmo achando-se adulto, ele ainda é um indivíduo que depende dos seus pais. E porque essas transformações o fazem parecer uma pessoa adulta, então começa a querer experimentar muita coisa que houve. E como lidar com estas mudanças? Diálogo entre pais e filhos. Conversar com os filhos. Dar conselhos. Todos nós já passamos por esta fase, e que se não há nenhum acompanhamento, facilmente a pessoa pode se deixar levar pelo grupo e entrar em situações em que já é difícil sair. Eu vou dar exemplo de um jovem que começa, por exemplo, com o consumo de álcool e droga, por pressão do grupo. E hoje em dia nós assistimos muito isso nas escolas, onde há muito consumo de álcool, há muito consumo de droga, e que se não há ninguém a fazer o acompanhamento, estes adolescentes e jovens podem, de uma maneira ou de outra, se tornarem independentes, o que já é muito mais complicado. Vamos a mais um intervalo. Voltamos num pescar de olhos. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Na segunda, destacamos os efeitos do café durante a gravidez. Agora, vamos ao desporto. Os clubes recém-promovidos à prova máxima de futebol moçambicano, dizem ter vindo para ficar no Moçambola. Estes emblemas garantem que vão fazer o investimento necessário para não descer de divisão no fim da época. Os três promovidos ao Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2020 prometem evitar todos os esforços necessários para se manter na fina flor do futebol moçambicano. Trata-se da Associação Black Bulls de uma gente de Mocuba e Ferroviar de Lixinga, respectivamente, representantes das regiões sul, centro e norte do país. Estamos emocionados e queremos experimentar. Fomos atrevidos e queremos experimentar. O Ministério da Defesa decidiu profissionalizar os jovens. Em janeiro, todos foram à Nampula para a instrução básica militar. Então, temos o plantel todo constituído por militares. Formar o plantel, estamos a correr e já estamos num bom nível, num nível satisfatório. Em princípio, vamos fazer os jogos em Kilimane até terminar a reabilitação do campo. É o que vamos fazer. Tudo indica que a primeira volta toda será em Kilimane, no campo de ferroviário. A expectativa é maior. Em princípio, o nosso objetivo é manutenção e acreditamos que vamos conseguir a manutenção. A situação é muito saudável e acreditamos nós que, antes do arranque do Moçambola, já teremos o campo em condições, porque, neste momento, posso adiantar que, antes do fim deste mês, já terá terminado o processo de instalação da relva sintética em Lixinga. A expectativa é continuar a fazer o nosso percurso, a fazer um bom campeonato e a tentar fazer uma boa prestação. Para apimentar a competição, os Colossos do Moçambola prometem um bom desempenho no campeonato que se avizinha. A nossa expectativa será, pelo menos, fazermos o mesmo que em 2019, que é revaluado ao título. Somos os favoritos, somos os campeões em título, vencedores da Supertaça, sabemos exatamente das nossas responsabilidades e estamos preparados. Não mexemos muito na estrutura da equipa, mantivemos a base, reforçamos e o objetivo é revalidar o título. Nós sabemos que o Evangá foi importante, mas o Costa de Saulo também tem perdido algumas figuras e temos aqui a saber substituir. Basicamente, no 11 inicial, perdemos o Evangá, substituímos com o Ponte Lança, que é um jogador diferente, mas temos o Ejaita, temos o Moussa, temos o Pepo, claramente poderão dar conta do recado, aquilo que o Mista pretende, que é jogadores que façam golos. Fazer o melhor é fazer melhor em relação ao ano passado e nós vamos procurar lutar, trabalhar para chegarmos ao título. Os fazedores do futebol em Moçambique não estão alheios ao Covid-19, um mal que está a assolar as competições desportivas, um pouco por todo o mundo. proteção, proteção. Nós estamos na mesma causa, juntos na mesma causa, então apelamos também aos jogadores para que se protejam, para que sigam todas as normas emanadas pelo Ministério da Defesa. Nós estamos atentos e vamos respeitar aquilo que serão as decisões governamentais relativamente a esta situação e estaremos preparados para qualquer eventual alteração do calendário futebolístico. Então vamos tomar as medidas de acordo com as instruções que nós vamos receber das entidades governamentais. Orientamos atletas de maneiras que sigamos todos os procedimentos, sobretudo de higiene, e também em matéria de prevenção contra esta doença. Sabemos também que é uma doença que preocupa todo mundo, não só a sociedade moçambicana, em particular a Lixinga, e todas as medidas cautelares são muito importantes. Devido ao sorto do coronavírus, o arranque do Moçambola previsto para 4 de abril fica adiado para uma data anunciar. Mais um efeito da gravidade do coronavírus, o adiamento do início do Moçambola 2020. Como dissemos no início, este programa é especial, produzido tendo em conta a pandemia do coronavírus, um problema que afeta todo mundo. Deste modo, a aula de língua de sinais de hoje é reservada à informação útil sobre a prevenção desta doença. A nova doença do coronavírus. Este é o sinal, o nome COVID-19. Já recebemos várias informações na rádio, televisão, jornal, em todo o mundo. Perda de vidas, informações que sempre, diariamente recebemos. Como prevenir deste vírus? Primeiro apoio. Primeira regra. Lave as mãos com água e sabão para que fiquem limpas. Na sua casa, não deixe as janelas fechadas. Abra para que circule o ar. Também desefete os móveis, sofá, televisor, cama e diversos. Ao cruzar com alguém a tossir, é importante que distancie-se da pessoa. Evite estar no local de muitas pessoas. Evite coçar os olhos, as narinas e tossir na mão. Primeiro, lave as mãos para que estejam limpas. Não usar a mão para expirar. O certo é usar o cotovelo. Não tossir na mão. O certo é usar o cotovelo. Ao cruzar com alguém, não dê beijinhos e nem abraço. Isto é errado. Saúde a pessoa à distância e vá. Lembre-se que esses cuidados são importantes para salvar a sua vida. Estimado telespectador, esperamos ter sido bom partilhar esta informação consigo. Hoje, ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Tchau.